The Age of Heroes, ou Era dos Heróis. Você sabe o que isso quer dizer? Além de ser uma parte dos sete capítulos da Liga da Justiça de Zack Snyder, a Era dos Heróis é uma referência às mitologias ancestrais da civilização ocidental. Mas você acha que é apenas um easter egg? Quando falamos de obras tão cheias de simbolismos como cruzes despedaçadas caindo sobre crianças desamparadas, a Era dos Heróis é um argumento metalinguístico. No vídeo O Segredo do Snyder Cut, eu falei que a Liga da Justiça de Zack Snyder é uma obra filosófica totalmente amparada por conceitos desenvolvidos por Friedrich Nietzsche. Mas há uma obsessão escancarada na filmografia de Snyder, a leitura de mitologias. E ele é extremamente influenciado pelo mitologista Joseph Campbell, que identificou certos padrões narrativos na construção das figuras heróicas e religiosas, na jornada do herói ou o monomito. Eu falo sobre isso brevemente no vídeo que tá aí no card. A Era dos Heróis de Snyder é uma revisitação às epopeias homéricas. A epopeia exalta um povo que é representado por um herói. Lembram da Guerra de Troia ou os Osíadas representando os portugueses aqui no Brasil? Epopeia é um poema épico ou lírico. Um poema heróico narrativo extenso. Uma coleção de feitos, de fatos históricos, de um ou de vários indivíduos, reais, lendários ou mitológicos. A epopeia eterniza lendas seculares e tradições ancestrais, preservada ao longo dos tempos pela tradição oral ou escrita. Na obra de Snyder, essa referência é imediata e funciona como uma lição de história de determinado período histórico dentro do universo fantasioso que ele construiu, como uma metalinguagem visual dessas narrativas dentro da nossa realidade. Mas por que essas figuras mitológicas como Hércules, Zeus, as Amazonas, seriam uma narrativa metalinguística dentro do filme? Por que eles enfrentam os novos deuses criados por Jack Kirby na década de 70? Os super-heróis são os equivalentes literários e agora cinematográficos dessas mitologias que datam de milhares de anos atrás. Seres grandiosos, seus grandes feitos e suas grandes tragédias. Existem paralelos diretos entre os quadrinhos e essas figuras. Kal-El, que em hebraico é literalmente amigo de Deus, presente em várias culturas, o ser que representa a luz, a criação e a salvação, geralmente endereçados à força alimentar da natureza, o Sol. O mito solar manifestado na figura do super-homem. Mas que existe na figura de Cristo, do Buda, Ra, do Egito ou o próprio Zeus. Batman poderia ser um paralelo ao guardião do submundo, Hades, em sua bate-caverna e que cruza o mundo da superfície invisível com sua carruagem guiada por cavalos negros em um mundo tomado pelas trevas e corrupção, Gotham City. Flash, que em sua concepção era idêntico a Hermes, deus mensageiro, é capaz de prever cataclismos futuros. A Mulher Maravilha é essencialmente uma semideusa, filha de Zeus e com capacidades sobre-humanas derivadas dos deuses antigos. No primeiro longa da Mulher Maravilha, os horrores da guerra são atribuídos a uma figura mitológica, Ares, criada justamente como uma forma de negação da responsabilidade humana sobre suas atrocidades. Nos mitos, há a afirmação de um eto superior, mas também dos sentimentos mais torpes. Há também um ponto em comum entre todos esses campeões, o arquétipo da criança abandonada, muito comum no imaginário coletivo, a criança com grandes dons e que cresce para se tornar um herói ou mártir. Hércules, Moisés, Perseu, Jesus, Buda, o próprio Superman, Luke Skywalker, Harry Potter, Batman, todos eles compartilham esse histórico de provações, perigos e o desligamento com a figura materna ou a busca do reencontro com os entes familiares em busca da autonomia. Na telinha ou telona, veremos o embate desses mitos antigos e os novos mitos, os deuses antigos e os novos deuses, o encontro desses arquétipos em completo desencontro, uma guerra travada entre eles, entre esses conceitos, entre o velho e o novo. Saiba que não há muita diferença entre aqueles heróis e esses heróis. Segundo Aristóteles, a epopeia é a imitação de homens superiores. Há uma função pedagógica ali. Existe uma ética, valores e ideais de conduta do ser heróico, arquétipo construído profundamente em nossa psique. Para Homero, um ser raro que não se guia pela lei comum, nem é obediente ao convencional, é o fora de série, que não somente se sobressai entre os demais, como faz ele mesmo as regras que pretende seguir. E Nietzsche, que eu já falei por aqui, retoma essa ideia para a construção do super-homem. Na falta de heróis concretos, o entretenimento enche os bolsos através dessas representações ideais de heroísmo. Abraçamos a fantasia, já que não há mais nada além dela, apenas vazio. Uma busca cada vez mais frenética por referenciais ideais que se distanciam dos nossos heróis reais, corruptos, falhos, essencialmente humanos. e a sala do cinema, o livro ou os quadrinhos, nada mais são do que uma igreja moderna no mundo que já testou a sua fé até o seu limite. Um mundo no qual Deus morreu, mas não larga o osso. They said the age of heroes would never come again. It will. It has to.